Real Betis Real Betis Tu és o grande campeão Real Betis Querido indolatrado Sempre serás lembrado Dentro do meu coração Querido Tua torcida Sempre foi fiel Tua grana lutar E vencer também Salvo o tricolo Real Betis Campo Prováveis mesmo que não tem Rival Tua turma é valente, é sensacional Somos tricolo real Guerreiro Tua torcida Sempre foi tão forte Combatida Guerrida É vibrante E forte Nunca demonstra o cansaço Receba o sincero Abraço Da torcida Tão leal Meu tricolo Real Betis Aí Fernando Chutou a nova No meio do campo Torceria Desveio de cabeça Zazinho chutou É gol Gol Foi beating É gol É gol É gol É gol É gol É gol Obrigado.